Para finalizar, a nossa amiga, ela pede sobre o sonhar com cabeça de cavalo. Ela sonhou com a cabeça de cavalo pintada e os dentes do cavalo eram deformados. Geralmente sonhar com cabeça de alguma coisa é problema. Cabeça de porco, cabeça de cachorro. E cabeça de cavalo deformada é uma situação que tem poder, que tem força. E é uma macumba, é algo ruim. Mesmo cabeça de porco, cabeça de cachorro, cabeça de gente, representa situações ruins. Então tem que ver se essa cabeça se mexia, se essa cabeça falava, se era só uma pintura. Porque geralmente se ela falar e olhar é uma macumba, é um feitiço, é uma oração contrária. É um problema espiritual que vai atacar você. Agora, cabeça de cavalo normal, bonito, lindo, então é coisa boa. Cabeça de cavalo deformado ou de qualquer coisa deformada, seja de gente, de criança, de animal, significa situação deformada, atacando você. Poder, cavalo, no mundo espiritual, significa poder. Então, uma cabeça deformada olhando para você, significa o quê? Poder do mal contra você. Uma cabeça de cavalo rindo ou ameaçando você é um poder do mal contra você. E no caso, ela também falou que passou a ter problemas degenerativos, ficou doente. Então, pode estar ligado a esta cabeça de cavalo. E o mundo espiritual, o mundo espiritual está avisando, tem uma cabeça de cavalo aí. Ou seja, tem um feitiço, tem uma macumba, tem uma maldição. Então, cabeça de boneco está ligado a falsidade. Então, pastor, eu sonhei com a cabeça de um boneco. Então, é falsidade. E aí veio, essa cabeça de boneco estava como? Ela estava morta? Ela estava viva? Ela estava falando? Ela estava olhando? Então, o comportamento dessa cabeça vai dizer o que é que essa cabeça representa, tá? Quem é a menina da cabeça de cavalo? Cadê? Está aí? Né? Eu vou responder essa pergunta a você. Então, cabeça de qualquer coisa representa qualquer coisa. Por exemplo, cabeça de gente representa gente. Agora, cabeça de gente deformada, demônios. Cabeças ameaçando, demônios. Cabeças enterradas é macumba. Por exemplo, pastor, eu sonhei com a cabeça de cachorro enterrada no meu terreno. Então, é uma macumba que botaram lá. Para ninguém entrar. Para não dar nada certo. Cabeça de boi é mais usada, né? Cabeça de boi e cabeça de bode. Cabeça de boi para falir. E cabeça de bode para gerar briga e confusão. São feitiços. Então, se essa cabeça fala com você, aí tem que saber. Pastor, eu sonhei com um cavalo. Esse cavalo falava comigo. Ele ameaçava você? Não. Era bonito, lindo? Era bonito e lindo. Então, pode ser um anjo. Uma bênção de Deus. Ah, pastor, eu sonhei com a cabeça de cavalo horrível. Ela, a cor preta, os dentes todos deformados, os olhos deformados. Então, o que é? Uma situação que tem poder. Mas é de deformação, de destruição. Então, o sonho é ruim. E o que fazer com o sonho ruim, gente? Orar para que não aconteça. E o que fazer com o sonho bom? Orar para que aconteça. Veja aí no nosso canal o que fazer com o sonho ruim para que ele não aconteça. Tá bom? Joilson de Assis. E a cabeça de boneco. Falsidade. Mas falsidade de quem? É uma situação que tem falsidade. Né? É. A cabeça de palhaço, pastor. Mesma coisa. Palhaço no mundo dos sonhos não é bom. Eu amo palhaços, tá? Eu tenho os meus palhaços preferidos, né? Que é o patati e patatá. Mas no mundo espiritual, palhaço é problemas, é espíritos. Então, nos sonhos, palhaço é espírito. A não ser que você sonhe com o seu palhaço que você goste. Aí não tem nada a ver com espírito. Você gosta de um palhaço. Você sonhou com um palhaço? Pode ser uma memória que você viu no circo, você viu na televisão. Mas se você sonhou um palhaço, um macabro, tipo coringa, aí é o demônio. Tá? Ok? Então, veja aí qual foi o tipo de cabeça que você sonhou. E pesquise aí no nosso canal. Sonhar com cabeça de gato, Joilson de Assis, oportunista. Sonhar com cabeça de cavalo, poder. Joilson de Assis. Sonhar com cabeça, Joilson de Assis. Sonhar com cavalo, Joilson de Assis. Sonhar com gato, Joilson de Assis. E com isso o YouTube dá os vídeos do nosso canal pra você. Muito obrigado. Deixe o seu like.